Deputado Tadeu, um momento importante para a história também, para o seu mandato com o apoio do Governo Federal à entrega desses benefícios do Sacolão na região do Alto Acre. É verdade, eu quero reconhecer que a boa política é feita da União. Aqui está representado o Governo Federal, através da CUNAB, do Ministério do Desenvolvimento Agrário, da Fomínio de Combate de Fome, representante do Governo Estadual, a figura do secretário Donaldson, do secretário Calixtro, o vice-prefeito Tadeu Pelado, o prefeito de Leite, o prefeito Jair, o deputado Tadeu Assenha, a pequena Assembleia. A boa política é assim, Jair, e você que está nos assistindo. Hoje, o Acre vai receber 19 municípios que tiveram decretação de emergência reconhecida pelo Governo Federal, vão ser beneficiados com 61 mil cestas básicas. Brasileira será contemplada com 6 mil cestas básicas, sendo 4.500 para a cidade e 1.500 para o campo, lá para a reserva do estado de risco, basicamente. Então, eu quero agradecer a União dos Esforços, ao Governo Federal, sobretudo, reconhecer, em nome da nossa população, essa tão importante ação comunitária que as cestas básicas.